Bora pra escola? Estudar e se dedicar? Quando a gente pensa no futuro, tudo pode melhorar. Mil ideias na cabeça e a caneta na mão. Quer qualidade no ensino? Cante este refrão. Pra crescer, pra evoluir, com o Saese é assim. Se é bom pra minha escola, também é bom pra mim. Saese é o sistema que o governo do estado, em parceria com os municípios, desenvolveu para avaliar e transformar a educação da rede pública de ensino. Pais, estudantes e professores, fiquem ligados nessas datas. De 7 a 18 de novembro, as provas para alunos do 2º, 5º e 9º ano de ensino fundamental e 3ª série do ensino médio serão aplicadas. Assim, ninguém fica fora do ritmo. Pra crescer, pra evoluir, com o Saese é assim. Se é bom pra minha escola, também é bom pra mim. Secretaria de Estado de Educação. Sergipe. Governo do Estado.